O PASSEIRO ESPECIAL O PASSEIRO ESPECIAL Enfrentei o mundo enrolado no teu dedo Condenar o amor profundo encobrindo-te o segredo Eu lembro-me de ti, por quem me apaixonei Por onde foste eu não vi, nem sei quando deixei Queria-te ter aqui, mas sei que não consigo Fazer voltar atrás, fazer do tempo amigo Conseguindo uma estrela Firmo vou no meu caminho A bagagem vai pesada, mas eu carrego-o sozinho Foi rica a tua experiência Mas se não quero olhar para trás Agarro-me às partes voa E se eu erudir as más Eu lembro-me de ti, por quem me apaixonei Por onde foste eu não vi, nem sei quando deixei Queria-te ter aqui, mas sei que não consigo Fazer voltar atrás, fazer do tempo amigo Eu lembro-me de ti, por quem me apaixonei Por onde foste eu não vi, nem sei quando deixei Queria-te ter aqui, mas sei que não consigo Fazer voltar atrás, fazer do tempo amigo Fazer voltar atrás, fazer do tempo amigo Eu lembro-me de ti, por quem me apaixonei Por onde foste eu não vi, nem sei quando deixei Queria-te ter aqui, mas sei que não consigo Fazer voltar atrás, fazer do tempo amigo Eu lembro-me de ti, por quem me apaixonei Por onde foste eu não vi, nem sei quando deixei Queria-te ter aqui, mas sei que não consigo Fazer voltar atrás, fazer do tempo amigo E aqui em Porto Covo, para além da ilha do Pessegueiro Que você pode visitar de barco, a principal atração são as praias São inúmeras praias, praias pequeninas Separadas por grandes falésias Vamos visitar algumas, a começar por essa daqui A Praia Grande Música 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 Bom e como vocês puderam observar O que mais tem aqui em Porto Covo é praia É praia de todo tipo Para todos os gostos Tem até praia de nudismo Que eu só não visitei e filmei Porque ia ter que ficar peladão também E aí a rapaziada ia ficar com complexo De inferioridade A mulherada suspirando Porque a gente é meio que Africano albino Segundo bloco do destino em Portugal Fica por aqui Passeio pro Porto Covo também Já já tem mais Não saia daí Música 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 Música